Fala galera, tudo certo? Edu Oliver aqui na área. Bom pessoal, muita gente pediu esse vídeo, tá? Muita gente me pediu encarecidamente pra fazer um vídeo da conta mãe, tá bom? Porque na verdade queriam saber que tipo de operações seriam feitas na conta que tivesse cadastrado ali, tá bom? Então não se assustem, tá bom? Essa é uma conta no valor de quase 800 mil reais, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês as operações que foram feitas hoje aqui e que tipo de operações são feitas. Ok galera, são operações aqui que eu não mando em grupo nenhum, tá bom? Não são enviadas em grupo nenhum, tá bom? E são entradas aqui extremamente seguras, tá? Extremamente seguras. Tanto que você pode ver que as stakes são bem altas, tá? Claro, pelo valor também. Enfim, são essas operações que serão feitas na sua conta, tá bom? Então a gente tem pouquíssimas vagas agora ainda, tá? Estão preenchendo elas, tá bom? Então se você tem esse valor parado aí, quer investir e ter retornos extraordinários, que agora eu vou mostrar pra vocês como, tá bom? Já chama a gente aqui, deixa o comentário aqui, ou chama a gente lá, entra no nosso grupo do Telegram, chama o nosso contato ali no Telegram, ou no WhatsApp, eu vejo direto aqui com o link que vai estar fixado nos comentários. Ok? Então vamos lá, olha só, galera. Esse aqui é menos de 2,5, tá bom? Esse aqui foi feito na Premiere, ó. 10 mil reais, já tornou 16.160. E vou descendo aqui pra você ver quais foram as operações. Tem RED também, ó. 131 reais aqui. Isso aqui é a proteção, tá, galera? É uma odd muito alta. Todas as operações são feitas com proteção, tá bom? Ó, aqui tem RED também, ó. Mas olha só, 20 mil, devolveu 32.310. Ó, 40 mil reais, devolveu 66.000. Você pode ver, ó, tem RED também, é normal, tá bom? É normal, é da vida. Então só se liga nesse tipo de resultado aqui, ó, galera. 8 mil, devolveu 14.400, tá bom? Galera, é extremamente, extremamente lucrativo. Tá bom? E se você quer de fato, de fato, ter rendimentos extraordinários na tua conta, tá bom? Não perde tempo não, irmão. Não perde tempo, tá bom? Vem pra cima, vem que tá muito top. Parece que é uma perda também, tá bem? Então é assim, galera, tá bom? Se você quiser ter ganhos extraordinários, tá bom? Como esses aqui, diretamente na tua conta, tá bom? Ganhos consistentes, tá? É só você chamar o link que vai tá aqui na descrição, tá bom? Pra você ter esses resultados aqui, tá? São operações praticamente 24 horas por dia. Eu mesmo opero, tá? E as entradas que são feitas aqui, são replicadas pra contas menores, ok? Então era isso que eu queria dar esse recadinho pra vocês, tá bom? Se você tem aí 1.500, 2.000, 10.000, 20.000 reais, tá bom? Pra operar, é só você chamar ali, tá? Pô, Edu, eu não tenho tempo. Eu queria alguém que conhecesse de fato o mercado e que me trouxesse lucro, que me desse lucro, que eu pudesse fazer os meus saques diários e tal, enfim, tá bom? Então não perde tempo não, tá? Chama aqui que você vai ter todos esses resultados aqui direto na tua conta, tá bom? Chama, não esquece de se inscrever no canal, você que não é inscrito, tem muita coisa bacana aqui, tá bom? Deixa seu comentário também, tá bom? É muito importante pra nossa palavra ser mais e mais divulgada aqui no YouTube, ok? Também não esquece de entrar no nosso grupo free, tá bom? Pra você receber entradas gratuitas ali, dicas, enfim, insights, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.